E agora vamos falar de segurança no trânsito. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros. O tema da ação deste ano é a paz no trânsito. Começa por você. E para detalhar o assunto e nos dar mais dicas essenciais, estamos recebendo o Reynato Santos, que faz parte da Coordenadoria de Educação para o Trânsito da SMTT. Muito boa tarde, Reynato. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Para a gente falar sobre esse assunto, como estimular um trânsito mais seguro. Pronto, perfeito. A SMTT de Aracaju já realiza diversas ações ao longo do ano, de janeiro para cá. A gente já realiza várias ações. E especificamente no mês amarelo, no mês Maio Amarelo, a gente tem intensificado essas ações. Então, para você ter ideia, a gente tem pelo menos a estimativa de realizar 60 ações nesse período Maio Amarelo. Qual o objetivo? Melhorar o nosso trânsito. Como você falou bem o tema, a paz no trânsito começa por você. Esse é o nosso tema, que a gente tem trabalhado. E minimizar os efeitos dos sinistros de trânsito. Quando a gente fala em educação, esse é o melhor caminho sempre, não é? Então, a educação para o trânsito faz parte do tripé do trânsito, junto com a engenharia, junto com a fiscalização. E essa é a forma que a gente encontra de ajudar a reduzir mortes e lesões no trânsito. Sim. E nós temos algumas dúvidas de trânsito. E aí eu gostaria que você pudesse esclarecê-las. Uma delas é sobre a direção, né? Então, dirigir devagar demais pode causar acidentes? Essa é uma dúvida. Tem gente, ó, vou mais devagar. E essa dúvida, né? De muita gente. Então, vamos lá. Não só pode causar acidente, como é infração de trânsito. A via, ela tem um limite de velocidade. E você precisa andar, no mínimo, na metade desse limite. Então, se uma via é 60 quilômetros, o limite dela, você precisa andar ali a pelo menos 30 quilômetros por hora. Então, existe. E pra que essa regra existe? Na verdade, é pra fomentar a segurança que você precisa ter ao se deslocar. Da fluidez também, né? Da fluidez ao trânsito, né? Que é uma das principais dificuldades, né? Só encaixando junto com essa parte, né? E dirigir muito devagar. A gente percebe, às vezes, que as pessoas perdem ali 2, 3 segundos. Às vezes, mexendo no celular. E, assim, não é só infração, como também dificulta essa parte da fluidez, como você bem citou. Olha só, gente. Uma outra dúvida, né? Em relação à melhor forma de ajustar o retrovisor. Tem gente que, às vezes, não consegue ter uma boa visão por conta do retrovisor, né? Então, perfeito. O primeiro passo é a gente lembrar que a gente precisa fazer isso com o veículo imobilizado. De preferência, antes de você sair da sua garagem, do seu estacionamento. Então, você precisa fazer isso antes. Tentar ajustar o retrovisor durante o deslocamento. Isso pode acarretar em um sinistro de trânsito. Então, é importante frisar bem isso. O segundo passo é você sempre, de preferência, conseguir uma área maior possível no retrovisor. Então, o ajuste tem que contemplar de tal forma que você veja muito pouco a parte lateral do carro. A abertura dele. Então, conseguiu ver o finalzinho ali do carro, isso já é suficiente para você ter uma boa visibilidade. Isso, olhando para a parte vertical, né? Sim. Horizontalmente falando, o ideal é que a maçaneta da porta traseira, ela esteja ali, pelo menos, na metade do retrovisor. Bacana essa dica, viu? Excelente. Como é que funcionam as preferências nas rotatórias? Uma grande dúvida das pessoas também. Pronto, perfeito. Sobre rotatórias, a gente primeiro utiliza uma regra geral. Sim. O que é que ocorre? Na rotatória, a preferência é de quem está nela, na rotatória. Então, se você está passando na rotatória, a preferência é para essa pessoa. A não ser que exista uma sinalização, que a gente chama de sinalização vertical, que é a de regulamentação, né? Aquelas placas vermelho com branco. Sim. Com pare, por exemplo, né? Como pare, por exemplo. Como dê a preferência, é muito comum você ver essa placa, dê a preferência, né? Sim. Lá em rotatórias. Então, a não ser que tenha essa placa, a preferência para quem está na rotatória. Se tiver, você vai respeitar a sinalização. Sim. Como devem ser feitas as ultrapassagens? Pronto. Outro tema, isso é muito comum, principalmente em rodovias. Os veículos estão em alta velocidade e as ultrapassagens em rodovias são mais comuns. Não que não aconteça também na nossa cidade, na capital. As ultrapassagens que ocorrem, principalmente aqui, só para citar uma, é quando os veículos estão parados em fila, aguardando no semáforo. E aí, normalmente, você vê pessoas ali ultrapassar os veículos para tentar chegar à frente ou aproveitar o tempo, ainda que o sinal está verde, para conseguir passar. É infração de trânsito e isso pode colocar em risco a segurança dos usuários. Na BR, é mais comum a ultrapassagem na faixa contínua, ou em pontes, ou em curvas, o que também é perigoso. Mas a regra geral é, vou fazer a ultrapassagem, primeiro eu preciso saber se aquele local é permitido. Sim. Como é que eu sei que é permitido? Quando eu tenho ali a linha seccionada, eu não tenho aquela faixa contínua, nem simples, nem dupla contínua. Sim. Aqueles, elas divididas, né? Então, a linha seccionada, eu posso ultrapassar. O que é que eu preciso perceber? Segurar. Eu preciso observar se o veículo de trás está tentando ultrapassar também, se está, eu já tenho que segurar um pouquinho. Perfeito. O que me precede, o da frente, ele está tentando ultrapassar? Se ele estiver tentando, você também tem que aguardar. Pronto. Agora, está seguro, é permitido, eu vou dar seta para a esquerda para fazer a ultrapassagem. Esse é um ponto muito importante, gente. Eu vejo, né, que muita gente vai fazer a ultrapassagem, esquece de dar seta, esquece de sinalizar. E aí acontece o acidente, né? Porque se você não sinaliza, o outro veículo não vai adivinhar o que você vai fazer. Então, é uma comunicação. E quão bela e importante é a comunicação entre os veículos, né? Eu fico avaliando, muitas vezes o trânsito, eu falo, nossa, como é importante a comunicação? Ela de uma forma geral, né? Você vê que a gente tem a comunicação verbal, não verbal, a comunicação no trânsito, né? Então, se a gente souber utilizar a comunicação de uma maneira geral, a gente vai ter, né, uma boa convivência, né? Uma convivência harmoniosa, né, Renato? Perfeito. Ela funciona para o nosso dia a dia, né? Sim, sim, sim. E ela também funciona e precisa funcionar no trânsito. Verdade. Você deixar de sinalizar, uma vez que seja, isso pode acarretar em um acidente, uma colisão principalmente traseira, né? Vou acessar aquela rua, convergir à direita, vou convergir à esquerda, é necessário essa sinalização, né? Ou seja, não só nessa parte de ultrapassagem, mas também para fazer esses acessos às ruas, à direita ou à esquerda, eu preciso estar sinalizando, me comunicar com os outros condutores. Sim. Nós temos uma dúvida que é muito recorrente, principalmente no momento que nós estamos vivenciando, né? Quais os cuidados devemos ter ao dirigir em regiões com muita chuva, com risco de alagamento? Pronto. A gente poderia dividir em pelo menos dois pontos. Eu diria que, primeiro, se está chovendo e não é uma área necessariamente alagada, você precisa reduzir a sua velocidade. Lembre que, ao precisar, por exemplo, fazer uma parada de emergência, fazer uma frenagem, você vai levar um tempo maior. Sim. Porque não existe a mesma aderência de quando a pista está seca. Então, o primeiro ponto é reduzir a velocidade. Segundo ponto importante é você manter uma distância do veículo que lhe precede também, né? Dá uma distância maior do que é comum você fazer. No caso de áreas de alagamento, o ideal é que você consiga desviar daquela área, mas se não tem jeito, se é necessário passar, o ideal é que você use ali a primeira marcha e vá em uma velocidade controlada ali, devagar, para tentar transpor. Muito legal, né? Muita gente tem dúvida em relação ao alto-falante, ao aparelho. Você não usar o aparelho, mas você colocar no VivaVoz, por exemplo. Muitos veículos hoje já vêm com a utilização dessa tecnologia. Essa tecnologia que já vem aí nos veículos mais modernos, elas são liberadas, são permitidas? Pronto. O que é claramente proibido no CTB é segurar o telefone e digitar, que seria, entraria como manusear. Essas são as duas principais infrações e ela é terminantemente proibida. Sobre a questão de utilização, na verdade, o Código de Trânsito Brasileiro não deixa claro sobre isso. É tanto que os veículos já vêm com essa utilização e alguns autores, eles dizem considerar que é proibido, outros dizem não. Enfim, não há um consenso em relação à utilização de Bluetooth em relação a isso. Até porque já vêm nos veículos, de maneira geral, é mais seguro, mas pode te distrair. Ainda não existe esse consenso. Exatamente. E assim, a distração pode surgir até numa conversa, numa briga. Então as pessoas acabam tendo esse tipo de comportamento no carro e isso pode tirar a segurança do usuário da vida. Então o importante é a gente ter um cuidado ao dirigir, afinal nós estamos ali responsáveis por nossa vida e pela vida dos outros motoristas. Não é isso, Reinaldo? Perfeito. É isso mesmo. Ao dirigir, a dica, né? A gente até conversava há pouco ali. O importante é que você consiga estar atento ao que você está fazendo. Sim. Eu tenho que observar o que eu estou fazendo viver aquele momento. Estou dirigindo, então eu preciso parar e estar atento. É justamente o que fala o Código Transbrasileiro no artigo 28. Ele diz que o condutor deve a todo momento dirigir com atenção e cuidados indispensáveis para a segurança. Sim. Aqui no nosso Instagram chegou uma pergunta sobre a noite. A partir de que horas é possível atravessar 60 quilômetros? Então, as pessoas têm muitas dúvidas em relação à questão semafórica. Velocidade você nunca pode ultrapassar. Pode ser manhã, tarde e noite. O limite de velocidade é o que está indicado ali. Se é 60 até 60. O que é permitido por uma questão de segurança pública é ultrapassar o semáforo vermelho. Mas existe um horário específico para isso, que é entre as 10h30 da noite e as 5h da manhã. É permitido o avanço semafórico. Não ultrapassar a quilometragem. Porém, a velocidade você tem que manter os limites da via. Ok. Muito obrigada. Por nada. A gente que agradece. Espero que você de casa tenha entendido essa entrevista, ajudando, contribuindo na ampla divulgação de uma campanha que é tão importante. Vamos nos atentar a essas dicas que são essenciais para a nossa segurança no trânsito. Olha, e a pressa é inimiga mesmo da segurança. Tá bom, gente? Fique atento. E agora...